Olá pessoal do povo do bem, estou aqui em Prado na Bahia, só para vocês olharem, muitas pessoas acham que o que tem acontecido aqui nessas últimas horas aqui no sul da Bahia não é sério, Bolsonaro teve aqui, nem o governador da Bahia tinha ouvido, depois é que ele veio correndo depois que soube que Bolsonaro já estava aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente está monitorando inclusive o rio Jucuruçu, passa aqui embaixo da minha casa e a gente está aqui monitorando que ele tem aumentado a ponte aqui, a entrada da ponte aqui, o acesso aqui para Prado está fechado, caiu, desbarrancou, eles estão tentando arrumar para poder voltar o trânsito na entrada e saída da cidade, aí eles estão tentando fechar o buraco aqui, mas está perigoso aqui do lado da pista aqui, tudo cheio de rachadura, perigoso, rachadura para todo lado, não sei se isso vai segurar não, o perigo não acabou a água está alta ainda, muito alta, essa rachadura está grande aqui do lado, 50 pesos não, vamos ver o que vai dar, né, Deus abençoar, o rio está muito alta, essa ponte Prado na Bahia, também acho que não, está vendo aqui, está fácil de cair isso aqui também, mas eu vou mostrar para vocês o rio aqui embaixo, dá uma olhada aqui para vocês verem, olha aí a força da água, ele está bem alto, ele passa aqui, estão uns 200 metros aqui da minha casa. Amigos da Bahia, já estamos aqui na missão em Porto Seguro com o ministro João Roma, o ministro Rogério Marinho e o presidente Bolsonaro em busca de ações efetivas para as diversas famílias que têm sofrido com as fortes chuvas que atingem a região, enquanto o governador Rui Costa do PT praticamente ignora aos chamamentos e gritos de de socorro do povo, o governo federal acolhe e presta todo o suporte aos baianos, firmes nessa missão, difícil, mas felizmente temos Deus e o Senhor ao nosso lado, que Deus nos abençoe. para Deus estou aqui para nós 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 estamos nós 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 Obrigado.